O Hospital Instituto Policlínica recebeu os equipamentos médico-hospitalares e imobiliário adquiridos pelo Rotary Clube de Pato Branco, Guarani, no valor de R$ 160.938. Os equipamentos e as camas serão destinados ao posto de internação para pacientes do SUS submetidos a procedimentos cirúrgicos. É fundamental essa ajuda do Rotary. Nós, como Instituto, temos muitas demandas e os recursos são limitados. Então, a gente, como uma entidade filantrópica, precisa dessa ajuda, tanto do Rotary quanto da comunidade. Rotarianos médicos e diretores prestigiaram o momento da entrega, que também teve a presença da governadora do Distrito 4640 do Rotary Clube, Maria Gorete Oliveira de Azevedo, que falou sobre a importância do trabalho realizado. É isso que o Rotary preconiza, que a gente faça projeto, projeto que faça diferença na comunidade e projetos sustentáveis. Eu tenho certeza que esses equipamentos vão salvar muitas vidas. E isso que é a nossa função como rotarianos. Ainda nesta manhã, o Rotary Pato Branco Sul realizou a entrega de equipamentos para o Grupo Gama, que serão utilizados no sistema de empréstimo incomodato para a comunidade. Os recursos para a aquisição dos equipamentos, no valor de R$ 25 mil, foram o resultado da Expo Flor deste ano. São 15 cadeiras de rodas, 8 andadores, 5 cadeiras de banho, 8 camas hospitalares com colchão e 2 colchões pneumáticos. Qual o valor deste investimento hoje? Aproximadamente R$ 25 mil.